Novo adaptador da Microsoft para controles do Xbox, betas de Final Fantasy, volta das tumbas em Assassin's Creed e muito mais, hoje no Central Point. Uma nova versão do adaptador wireless da Microsoft que faz controles de Xbox serem funcionais em PC foi anunciada e chega dia 8 de agosto nas lojas. O acessório é 66% menor que o anterior, mas mantém a sua praticidade. Compatível somente com o sistema de Windows 10, o adaptador basta ser conectado a uma entrada USB para ser configurada automaticamente, lembrando que não há suporte para os controles do 360. O dispositivo permitirá a conexão simultânea de 8 controles e também dispensa cabos. Nos Estados Unidos, ele será vendido pela bagatela de 25 dólares, que é o mesmo valor do antecessor. É uma boa alternativa juntar os controles Vulcano que mencionamos ontem mesmo no Central Point, não é não? Não é fácil ser um personagem de game de luta. Quando ele não está lutando contra a Shadaloh, o Coronel Gil arrecada uma renda fazendo bicos extras em comerciais. Olha só, o personagem de Street Fighter foi escolhido pela Yanagia para ser o novo garoto propaganda de seu gel de cabelo. Certamente é bastante inusitado utilizar um lutador de Street Fighter para promover o produto, apesar de que, com aquele cabelo, faz todo sentido. Será até uma entrevista fictícia publicada no site oficial do produto. É uma pena que seja completamente improvável que o resultado desta parceria chegue por essas terras tupiniquins nossas. O beta fechado de Final Fantasy XV já começou e você já pode chamar seus amigos para aproveitar. O beta do Comrades, que é o nome do novo modo multiplayer, não trará o conteúdo completo, mas te permitirá ter uma boa noção sobre algumas armas, roupas e áreas do mapa. Ah, você também poderá jogar com a roupa de Chacobol e criar um avatar feminino. Só vamos ressaltar que para jogar, você precisa ser antes assinante da PSN ou da Live Gold. Até o momento, Comrades não tem uma data oficial de lançamento, mas virá acompanhado do passe de temporada, e não sabemos qual será o seu valor para os demais jogadores. Apesar do imenso sucesso e da hype enorme sobre o seu lançamento, ainda não é possível saber se Red Dead Redemption 2 de fato chegará aos PCs. Durante uma conferência de investidores, o presidente da empresa, Karl Zlethoff, comentou das séries XCOM e Civilization, que seriam dois títulos realmente grandes no PC. Ele alegou que o mercado dos PCs é enorme e que pretende se focar. Porém, quando questionaram sobre o título para 2018, o CEO, Strauss Elnick, disse que caso haja alguma informação sobre Red Dead Redemption, a notícia viria da própria Rockstar. Será que Red Dead Redemption pode chegar ao PC? O jeito é esperar para ver, né? Saiu mais um vídeo de Sonic Mania, mostrando dessa vez fases especiais, a qual o herói será controlado em um ambiente tridimensional no estilo 16-bits, e as fases bônus, a qual Sonic será controlado em uma câmera isométrica. Ela mostra também o modo Time Attack, que se trata de terminar o jogo no menor tempo possível. É de encher os olhos dos players das antigas. Sonic Mania tem previsão para chegar em 15 de agosto deste ano para o Nintendo Switch, Xbox One, Playstation e PC. Alguns aspectos de The Evil Within não agradaram os players no primeiro, mas dessa vez sua sequência trará uma mudança em relação a isso. Trata-se da linearidade excessiva que mudará com o novo sistema de customização, permitindo que o player escolha o seu tipo de game e lide com situações de formas variadas. Serão divididas em cinco categorias, sendo elas vida, furtividade, combate, recuperação e atletismo. Armas podem ser utilizadas com partes espalhadas pelos cenários, e a munição será limitada, o que fará ser necessário utilizar o sistema de criação para fabricar suas próprias munições. The Evil Within chega na sexta-feira 13, em outubro, para o Xbox One, Playstation e PC. A Sony revelou um vídeo dos bastidores de Uncharted The Lost Legacy, contendo o diretor criativo Sean Skyag, contando que o título não é exatamente uma expansão de Uncharted 4, muito pelo contrário, trata-se de basicamente um jogo completo. Segundo o diretor, a ideia inicial era fazê-lo pequeno e contido, mas como sempre ocorre na Naughty Dog, a coisa expandiu até se tornar um game completo por si mesmo. Mas olha só, quer dizer então que não é propriamente uma expansão? Bom, ao menos não dá pra negar que é o spin-off da série, pelo menos. Uncharted The Lost Legacy lança em 22 de agosto para o Playstation 4. Os programadores da Guerrilha e da Kojima Productions revelaram mais um pouco do processo de criação de Death Stranding, mostrando detalhes da iluminação e da névoa na décima engine. Caso não saiba, a décima engine é um motor gráfico criado em parceria com a desenvolvedora do Kojima, que lançou o recente Horizon Zero Dawn. O vídeo mostra a iluminação do motor gráfico utilizando cenários do próprio trailer com o Guilhermo Del Toro. Vão ver mais notícias sobre Death Stranding. Significa então que ele está a todo vapor pra sair, né não? E pra reviver a franquia da melhor maneira possível, Assassin's Creed Origins terá de volta uma das mecânicas mais bem queridas da série. A exploração de tumbas, que fez bastante sucesso em Assassin's Creed 2, fazendo muita gente correr atrás de puzzles e recompensas por baixo das ruas de Florença, agora irá retornar no novo título da franquia. Já era de se esperar, já que o jogo se passa no Egito Antigo, o local onde temos pirâmides que são nada mais nada menos que tumbas colossais. Ah, vale lembrar que todas as tumbas são baseadas em locais reais, o que quer dizer que o level design do jogo é original mesmo, e não são só criações de desenvolvedores. Trazendo puzzles e explorações diversificadas, certamente ele vai sair da mesmice na aventura com Bayek. Pessoal, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar o canal. Não se esqueça também de checar os outros vídeos de notícia da Central, do Central News e em outros episódios do Central Point. Clique no nosso ninho de notificações, assim você não perde nenhum upload do canal, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link aí na descrição pra ir no Facebook, Twitter, Discord ou no novo Instagram da Central, beleza? Pessoal, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, e espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.